Tá cansado do trânsito caótico e resolve relaxar um pouco o braço e colocar pra fora do carro? Epa! Além de ser arriscado, você pode ser multado em R$ 84,23 e perder 4 pontos na carteira. Você pode não saber, mas algumas atitudes no trânsito aparentemente inofensivas podem render multa e ser um perigo. Outro exemplo é estacionar distante do meio fio a mais de 50 centímetros, multa de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira. O mesmo valor pode ser aplicado pra quem gosta de buzinar de maneira exagerada. Você saiu de casa, está no trânsito, de repente o carro para, acabou a gasolina, pane seca. Situação constrangedora, você fica ali no meio da rua, muitas vezes atrapalhando o trânsito, tem que se virar, procurar o posto mais próximo pra arranjar gasolina. Falta de sorte? Puro azar? Não. Imprudência. Você está cometendo uma infração, pode ser multado em R$ 85,13 e perder 4 pontos na carteira. Mas por que essa multa, né? Vamos conversar agora com o especialista em trânsito, Marcos Routem. Por que então o que parece só uma falta de sorte, um pequeno descuido, já está sendo punido ali de ficar no meio da rua sem gasolina, mas vai ser multado? Não vai ser multado, porque não é uma falta de sorte, é uma imprudência dele. E se ele disser que ainda que o marcador de combustível está quebrado, é duas multas, né? Porque o marcador de combustível é um equipamento obrigatório. Mas por que existe a multa? Primeiro que ele pode causar um acidente pra ele mesmo, pode causar um acidente pra terceiro. E se ele parar numa avenida, ele vai apurrinha a vida de todo mundo, né? Em dias de chuva, fique atento. Cuidado pra não atingir o pedestre com água das postas de lama. E veja se o limpador de para-brisa está funcionando direito. Imagina um carro atrás de você, com o motorista não estar vendo nada. Aí você dá uma freadazinha e ele vai embate na trator de traseira. Ele tem que estar com o limpador de para-brisa funcionando. Nas ruas, o motorista desconhece algumas das infrações, mas concorda com a aplicação das multas. Quanto mais a gente procurar andar certo, melhor o trânsito vai ficar, né? Já levei multa por conta de farol, luz de farol que estava estragada e eu não sabia. Tem que ter mais cuidado. Sim, com certeza.